Música Tocou, cantou no tchan, depois foi pro ragatone em 2014 E na sequência assumiu o parangolé e faz esse sucesso Ele que já levou a música do carnaval com a baixa que é tiro E agora chega com o bombeiro E lá vem o bombeiro, hein? Lá vem Tony Salles Olha só, Tony Salles no meio da galera, se segura aí Alguns fãs tentando falar com ele, ele claro vai falar com a fã, isso aí Tony Afinal Tony Salles é lá de Piripiri, subúrbio ferroviário de Salvador O menino venceu, a favela venceu E ele tá aqui, pertinho da Band Todo mundo quer uma selfie com o Tony Salles, todo mundo Não só arrasta a multidão Ele encanta a multidão também Calma que dá pra ficar todo mundo em paz aqui Calma, não precisa ficar nervosa E Gil, Gil Lima tá pertinho dele lá, hein? Gil Lima pra pertinho Bora Gil, é com você Fala Gil, fala Gil Gil Lima, é com você Daqui a pouquinho Gil Lima Daqui a pouquinho a gente vai com Gil Lima Que tá direto ali da pista Olha, Tony Salles aqui É isso aí, Gil Desceu pra poder dar um show aqui no chão No meio do povo É um artista simples Aqui atendendo os fãs Tocando na mão Tony, que música é essa, hein? É Band Fulia, meu amor? Você tá precisando E o povo de novo Ao vivo, Zéu Ao vivo, Tony Tony Salles, o Zéu Mais Lory dando um show aqui Pegando na mão do povo É um artista, como eu falei Veio de bairro periférico E sabe o que é o carinho desse povão É Band Fulia, meu amor O maior carnaval do Brasil Isso aí, Gil Se segura, Gil Se segura Gil Lima lá pertinho As câmeras também No close Em Tony Salles Meu Deus do céu, Zéu Olha pra isso Uma multidão Tony Salles Quer ir pra multidão mesmo O bombeiro vai pegar Vai, cadê o bombeiro? Cadê o bombeiro? Cuidado aí com ele Cuidado, bota a criança pra cá Bota a criança pra cá Que cena linda Vai pra ele pra cá Esse é o nosso carnaval, né? A mistura Queremos isso Você só... Eu tô chegando Não precisa ficar em loja Não tá focando É só você Não dá pra acionar Não precisa ficar em loja Toma Atenção só do Não dá pra acionar Você só... A volta A gente vai Walking Rápido j Acentou, chegou, tocou, acentou, acabou, chegou, tocou, acentou, acabou, chegou, tocou, acentou, tá uma parada, só uma guitarra, só uma guitarra, você tá precisando de um corpo de um governo. Eu tô chegando, não precisa ficar nervosa, toma a mão pra ela, é só você, deixa eu ficar nervosa, você tá precisando de uma criança, cuidado, meu coxa é gravado, não precisa ficar nervosa, deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá. Que tá ali muito emocionada. Nossa, quantas cores, hein? Olha a Tônio voltando aqui, entrando na corda do trio dele e pediu que botasse um menino aqui, que gosta da música dele, Bombeio, olha a Protegena, esse é o artista que nós gosta, que nós gostamos, porque, meu amor, ele é do povo, e o povo esticando muita gente com carinho a ele, Tony Salles, na verdade, é um sucesso, viu, cada ano inovando, isso é a Band mostrando pra você nesse momento, esse sucesso que é esse artista. Olha aí pra ele que massa, olha o carinho dele com o povo, vamos tentar falar com ele aqui. Vai lá, Gil, vai lá, vamos tentar falar com o Tony Salles. Nesse momento tem uma senhora aqui, ó, chorando por estar de junto dele, que massa. E agora, nesse momento, também tá abraçando um rapaz aqui na cadeira de rodas, que carinho, viu, esse é o artista que eu quero. Olha tudo, olha tudo. Olha tudo. E agora, gente, cara. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL